Olá, eu sou a Débora, nós estamos aqui no Débora na Fazenda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as flores comestíveis. Vocês sabiam que 85% das flores existentes no mundo são comestíveis? Pois é, agora você vai me perguntar o que diferencia as flores comestíveis das flores vendidas em floricultura? A diferença primordial é a forma de cultivo. A flor comestível é cultivada como aqui dentro da fazenda, ela é cultivada como se fosse um alimento, como se fosse um ser vivo. Então a gente não usa nenhum produto químico, nenhum produto sintético, a gente prioriza o sabor, o aroma, o aspecto dela. Diferentemente da produção daquela flor que é feita para ornamentar o ambiente e tal. E o mais interessante, sabe o que é? A flor comestível, ela era muito comum, ela era muito utilizada antigamente pelos egípcios, pelos romanos. As senhoras inglesas, elas cristalizavam as flores para servir com café, com chá, olha que interessante. Os holandeses, por exemplo, eles comiam tulipas na Segunda Guerra Mundial, na hora que batia a fome eles iam lá e comiam tulipas. E é uma pena, né? A gente perdeu esse costume agora por causa da era dos industrializados, a gente perdeu, o mundo esqueceu que as flores são comestíveis, praticamente elas foram deixadas de lado na culinária. Bom, aí você pode me perguntar, as flores são ricas em vitaminas? E eu te digo que não, elas não são ricas em vitaminas. Embora elas sejam super aromáticas, cheirosas, saborosas, enfim, elas são pobres em vitaminas. Até por isso que a gente acaba mesclando elas em outros pratos com salada, com risoto, com uma salada de fruta, para a gente agregar isso, sabor, aroma e um prato mais rico em vitamina. E por que isso, né? Existe uma explicação biológica para esse fato. O que acontece? A flor, na verdade, a função dela é proteger o ovário da planta. E o ovário, a função do ovário é, ele vai gerar um fruto. Então, assim, a planta, ela é muito inteligente, porque o que ela faz? Ela pega as vitaminas do solo, reserva e guarda para depositar no fruto que a flor vai gerar. Então, toda flor vai gerar um fruto, que não é necessariamente uma fruta, mas toda fruta vem de um fruto, entendeu? Mais ou menos isso, é meio complexo, mas dá para entender. Que nem, por exemplo, aqui, a cravina. A cravina, ela vai gerar um fruto, mas o fruto da cravina não é uma fruta, não é uma maçã, não é uma banana, não é uma laranja. Mas a laranja veio de uma flor, por exemplo, tá bom? Então, essa é uma curiosidade bacana da flor. Mas as flores variam muito, tá? Elas podem ser amargas, podem ser doces, podem ser mais picantes, mais azedinhas. E é isso, eu acho que a gente pode inovar, usar a criatividade, eu estou aqui para isso, para mostrar para vocês como a gente pode reviver esse passado. Vamos aproveitar bastante da natureza, vamos colorir nossos pratos com produtos saudáveis, naturais. E vamos ser criativos, porque a gente pode usar flor para decorar bolo, a gente pode cristalizar a flor, a gente pode só aromatizar um bolo com flor, a gente pode apimentar um prato com a flor, a gente pode aromatizar água, a gente pode assar biscoito com flores, até fazer pirulito em festa de criança. Então fica aí mais uma dica para vocês. Continue curtindo, curtindo nossa página, curtindo o Facebook, Instagram, e, claro, nossa audiência aqui no canal, que é muito importante. Obrigada mais uma vez, beijinho e até a próxima!